Olá meus amigões, olá minhas amigonas, eu sou Nicolas Grigorage e esse é o canal Mini Aventura Então curte seu vídeo, se inscreva no canal, deixe um like, deixe um comentário E compartilhe todos esses vídeos com todos os seus amigos e familiares Muito obrigado a todos O canal Mini Aventura 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 Dragon Ball Z Dragon Ball Z Dragon Ball Z Dragon Ball Z A CIDADE NO BRASIL 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 Liberação, a mais linda luz espera Que o nosso amor foi a minha vida Encontrido por esse caminho Liber da mão, a luz e a nossa vida E o meu Deus cuidou Liber da mão, a luz e a nossa vida E o meu Deus cuidou Liber da mão, a luz e a nossa vida E o meu Deus cuidou E o meu Deus cuidou Liber da mão, a luz e a nossa vida E o meu Deus cuidou Liber da mão, a luz e a nossa vida E o meu Deus cuidou 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho